Para quem vem é só seguir devagarinho o menino maluquinho Isso é uma panela Pra quem vem é só seguir devagarinho o maluquinho O menino é que sabe do chuchu bem baixinho Que num pote de ouro feito por um alquimista Cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista Quem será que sabe, quem será o artista Me disseram que quem sabe é o maluco pequenino O moleque de verdade é o menino maluquinho E assim, com aquele tecido que ninguém conseguia ver Os nobres alfaiates passaram dias e noites cortando, recortando Bordando e costurando a roupa do imperador Até que um dia anunciaram que a roupa tinha ficado pronta O imperador, sempre com o nariz lá pra cima Porque ele não tinha o nariz arrebitado Ele tinha o nariz lá pra cima Vestiu a roupa e saiu andando majestosamente pelas ruas As pessoas berravam Lindo, maravilhoso, sua roupa é deslumbrante Ninguém ousava admitir que o imperador não usava era roupa nenhuma Então fez-se um silêncio E uma criança berrou O rei está nu! O rei está nu! Então, começou logo a bagunça E todas as pessoas murmuravam O rei está nu! O rei está nu! Eita, menino maluquinho Onde você aprendeu isso? Eu não aprendi, professora Não? Eu nasci sabendo Tem coisas que a gente já nasce sabendo, né? Muito bem, vamos à lição de casa Vocês não querem lição de casa? Não! Essa lição vocês vão adorar Adorar! Obrigada Lição de casa A lição é autobiografia Autobiografia? Isso! Eu já sei, eu já sei Biologia! Não, foi Quem sabe o que é biografia? Eu sei, eu já sei! Eu já sei! Fala os letras Biografia é a história da vida de uma pessoa Exatamente Mas que pessoa? Qualquer pessoa A autobiografia é a história da gente mesmo Cada um vai escrever sua própria história Ridículo Quem iria querer saber a minha história? Você mesmo Eu mesmo? É Por que você não tenta descobrir Como é que você se tornou Um menino maluquinho? Boa ideia 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 Obrigado.